Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para trazer os jogos grátis da Xbox Live Gold de abril de 2022 Se você tiver uma assinatura válida aí da Xbox Live Gold ou do Xbox Game Pass Ultimate Você pode aí pegar esses jogos, esses 4 jogos de graça para sua plataforma Xbox preferida, beleza? Então vamos lá, começando aqui logo os jogos grátis desse mês com o primeiro jogo do mês que é ele, Another Sight Que é um jogo de plataforma em 3D aí, setado aí, ele é na época vitoriana ali E você vai controlar uma menininha e o seu gatinho, você vai controlar os dois personagens nesse jogo de plataforma Cada um com as suas próprias habilidades e você vai ter que aí descobrir mistérios e atravessar aí por essa era vitoriana meio maluca Que ela é meio, né? Não é bem igual era na vida real, é mais cartunesca aí como você pode ver E você vai ter que descobrir aí vários mistérios jogando tanto com o gato quanto com a menina Para resolver vários puzzles e plataformas aí, passar por plataformas Depois temos outro jogo de plataforma, dessa vez 2D, chamado Hill E esse jogo ganhou vários prêmios, é um jogo muito premiado porque ele tem uma ideia muito legal Que como você pode perceber aí pelas imagens que você está vendo A plataforma, os desafios que você encontra com as plataformas, eles são baseados em cores Então você tem uma rodinha de cores que você pode ir trocando enquanto você vai pulando e fazendo as coisas E você vai ter que resolver os puzzles baseado nisso, né cara? Você vai mudando a cor do fundo e você vai assim interagindo com objetos que são coloridos, né? Bem legal e um jogo de plataforma bem diferente Depois temos aí o Outpost Kaluki X Que é um jogo de management, né cara? Que é um jogo estilo o quê? Estilo Roller Coaster Tycoon Lá que a gente tem no PC E você vai ter que criar aí o seu próprio shopping Como se fosse um shopping no espaço E você vai ter que atrair o maior número de aliens possíveis Para conseguir ganhar cada vez mais dinheiro E depois para terminar temos aí MX vs ATV Alive Clássico jogo de corrida tanto de motocross quanto também de quadriciclo Então é basicamente isso, não tem muito mais o que explicar É um jogo de corrida bem legal de off-road, né cara? No meio da lama E você vai correr tanto com moto quanto com quadriciclo Mas é isso então Esses aí são os quatro jogos grátis aqui de abril de 2022 na Xbox Live Gold Se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha maroto para ajudar aqui na divulgação Também não esquece aí de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também...